Fiz perícia médica no INSS e ainda não saiu resposta. O que fazer? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar a resposta. Olá pessoal, meu nome é Iago Calado, sou advogado previdenciarista. E antes de dar o conteúdo aqui do nosso vídeo, eu quero te pedir para deixar o teu like. Se você não é inscrito no nosso canal Papo Previdenciário, faz a tua inscrição, porque toda vez que a gente postar vídeo, conteúdo, informação, você vai ser o primeiro a receber e não vai correr o risco de perder as informações e os nossos conteúdos, tá bom? Como eu ia dizendo, imagina que você realizou uma perícia médica no INSS, fez aquele agendamento, se submeteu à perícia e talvez até lá no dia da perícia o perícia tenha dito a você, e você, ó, a resposta sai hoje ainda, ou a resposta vai sair amanhã. E aí você ficou naquela expectativa, aguardando o resultado dessa perícia para saber se o benefício ia ser concedido para você, para saber se ia ser prorrogado ou não. Gerou a expectativa, mas passou um dia, dois dias, uma semana, passou um mês, dois meses, três meses e você até agora não recebeu a resposta ou o resultado dessa perícia que você realizou lá no INSS. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? É normal essa demora? Preciso dizer a vocês, não é normal essa demora. Não pode um processo, um protocolo, um pedido de benefício de auxílio de doença ou um benefício por incapacidade, não pode demorar assim para sair um resultado de perícia perante o INSS. Para você ter uma ideia, o normal é que o resultado de uma perícia saia em até 48 horas. Então é para ser rápido sim o resultado da perícia, o parecer do perito médico. Então se você fez essa perícia, realizou a perícia e está demorando assim, alguma coisa tem errado. E aí, afinal de contas, como resolver? Bom, eu vou te dar alguns caminhos. O primeiro deles é você ligar na central 135 e pedir um protocolo chamado acerto pós-perícia. Se você realizou a perícia médica no INSS e já passou um tempão e não saiu resposta ainda, você pode ligar na central 135 e pedir acerto pós-perícia. Iago, por que isso? Porque significa que algum problema em relação aos teus dados, em relação ao teu conjunto de informações sociais, ali perante o INSS está errado e precisa resolver. Então quando você fizer isso, conversar com a atendente da central 135, pedir para abrir esse protocolo de acerto pós-perícia, dentro da sua plataforma do meu INSS, que é essa plataforma que você já conhece, o aplicativo, está aparecendo aqui para você no vídeo, você vai ter acesso a esse protocolo e vai poder verificar alguma exigência que o servidor possa abrir, verificar qual problema tem, cumprir exigência, juntar algum documento, juntar os teus documentos, até laudos e exames médicos, enfim. É o caminho para que você obtenha a resposta dessa perícia que você se submeteu e ainda não saiu resultado. Ligar na central 135 e pedir acerto pós-perícia. E ali, se mesmo assim não resolver fazendo isso que você disse, ligando na central 135, pedindo acerto pós-perícia, se passar mais tempo ainda e não sair resultado, o que é que eu faço? Então, eu vou ter que te falar que um outro caminho possível seria você buscar um profissional da área jurídica e dar entrada em um mandado de segurança. O profissional vai saber te explicar bem direitinho o que significa isso, mas basicamente é um instrumento jurídico, que a gente chama, que vai ajudar a impulsionar o processo, ou seja, movimentar. Dizer assim, o INSS está há tanto tempo já sem me dar resposta. Então, vai ter uma determinação judicial para que o INSS apresente uma resposta dentro dessa perícia aí que você realizou perante o INSS, tá bom? Então, essas foram as informações, espero que você tenha gostado, que tenha contribuído para você e até a próxima.